Se eu passo mais esse, vai, 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 boa, segura, segurei, um seno boot na frente, e o Valdelo Vitor, exatamente, bora. Fala galera, Rafa, aqui na área, chegamos ao primeiro vídeo de Stock Car Extreme aqui no canal, muitos pedidos da galera e perguntando se eu ia fazer ou não e tal, que jogo eu ia trazer. Galera, esse jogo já estava engatilhado, já faz tempo, só faltava um pouco de tempo para começar a introduzir ele, então eu vou fazer um teste galera. Se esse vídeo ficar legal, se vocês gostarem da pegada, eu acho que a gente tem muito o que fazer dentro do jogo aí, tanto do Stock Car Extreme como do automobilista. Eu vou trazer, vão ser corridas brasileiras, com etapas brasileiras, conhecendo pistas brasileiras, né, passando dicas, conhecendo histórias da pista, e esse vai ser apenas um teste. Como no final da semana que vem, eu não sei quando esse vídeo está saindo, tá, eu já falei para vocês que estou indo viajar na semana que vem, então no final da semana que vem deve estar chegando aí a etapa de Curitiba, a segunda etapa já, porque já teve no começo do ano, agora vai ter outra, né. E o que eu vou fazer galera, eu pensei em um negócio bem interessante, fazer duas baterias, tá, a primeira de 4 voltas e a segunda de 4 voltas. Então tem 30 carros, eu vou largar a metade na primeira bateria a 15 voltas, tá, que é 15º lugar. E aí conforme for, se eu chegar por exemplo em 5º, né, eu continuo largando em 5º, se eu chegar em 6º vai ser invertido, eu largo em 4º. Se por acaso eu largo em 15º e chego em 1º, na segunda bateria eu vou largar em 10º, né, porque invertem os 10 primeiros. Eu vou fazer mais ou menos como a Stock Car, tá, só que a primeira bateria eu sempre vou largar em 15º pra dar uma graça, né, ter umas ultrapassagens e tudo mais. Galera, eu posso correr com outro carro, eu pensei em correr com o carro do Kaká, pensei em correr com o carro do Max Wilson, o carro do Rubinho Barrichello, mas eu gosto muito do Rubinho, então a primeira etapa eu vou fazer com o carro do Rubinho Barrichello. Junto com a etapa Stock Car, tem a Fórmula 3 brasileira, que é muito legal, é um carro muito legal de pilotar. Então eu tava até pensando em trazer esse carro, acho que são 3 carros, ó, 3 classes que eu acho que a gente tem muito a ganhar. Eu jogo WTCC, mas cara, esses jogos, tirando o gráfico, que vocês vão ver que eles deixam um pouquinho a desejar, a jogabilidade, o force feedback, as tunagens, é muito boa, muito refinado, sabe? Eles não fizeram uma qualidade gráfica, talvez, né, pela grana, mas melhoraram no resto, né, coisas que muitos jogos fazem o contrário. Te dão uma puta imagem e uma péssima jogabilidade, uma péssima física, né? Mas assim, ó, a Copa de Marcas eu acho legal a gente jogar, Fórmula 3 eu acho bacana de jogar, e Stock Car, legal a gente jogar, a gente pode fazer as etapas, né? Vai chegar a Curitiba, a gente faz as 3 corridas, os 3 tipos de carro, eu vou mostrar pra vocês, se vocês gostarem, a gente toca. Beleza, galera? Então vamos pra pista, sem qualificação, largando em 15º no Autódromo Internacional de Curitiba, e depois, grid invertido. 4 voltas, galera, vambora. Então vambora, galera. Largado em movimento aqui com o carro de Rubens Barrichello. Carrinho aqui, show de bola. Eu acho que é de 2014 esse carro. Então vamos preparar pra frear. Rafael, por que você não jogou por dentro? Porque eles fazem isso, ó. Eles te fecham e batem, não estão nem aí. A agressividade deles... Eu tô fazendo teste ainda, né? Mas eu botei extremamente alto. Então vamos ver se fica real mesmo. Porque eles não aliviam muito na... Na Stock Car, né? Então eu tentei deixar meio real mesmo. Aí vocês vão me dizer como é que ficou. Vamos ver se eu passo mais esse. Vai, vai, vai. Boa! Segura! Segurei. Luciano Gurt na frente. E o Valdê no Brito? É. Exatamente. Vambora. O Valdê no Brito tá em terceiro no campeonato esse ano. Primeiro tá o Felipe Fraga. O segundo é o Rubens Barrichello. E o terceiro é o Valdê no Brito, se eu não me engano, galera. Vamos aqui pra parte do mergulho. Ô, Gurt. Vai, vai falar na Globo lá, pô. Boa, galera. Oitavo lugar já. Me deu uma forçada demais. Esse carro, galera, ele tem o push, né? É como se fosse um turbo, né? E eu vou... Vamos soltar agora pra vocês verem. Então ele tem oito. Eu soltei um de oito. E aumenta aí cem cavalos. E depois ele tem um tempo pra você reutilizar. Então no máximo eu vou poder usar uns dois aqui. Só que agora eu tenho que lembrar de frear agora. Boa! Deu uma colada no cara. Lembrando aqui que o carro ali tá purinho, tá, cara? Eu só mexi no combustível. Tá sem nenhuma ajuda de aceleração, de freio. E é tranquilo, galera. Dá pra pilotar ele de boa, tá? Então pode pegar que a diversão é garantida. Bora! Boa! Vamos lá. Concentração. Vamos tentar pegar um vácuo. O cara errou lá fora. Segura. Agora era a hora do push. Mas se a gente passar esse dois já tá legal. O Ricardo Esperafico e o Valdano Brito. Vambora. Eu vou passar eles na frenagem, hein, galera? Ali na placa de 100. Quando a placa de 100... Agora. Tem a medida certinha ali, galera. Se não... Boa! Duas ultrapassagens. Tamo em sexto lugar. Se a gente tá em sexto, galera... A gente vai largar em... Em quarto, né? Então vambora. Mas os caras tão colando. O nível deles tá bem legal, tá, galera? Meu tempo aqui tá na casa do 1,18. Então o tempo bom também, tá? Com o carro do jeito que tá, tá excelente. Não, 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 não. Merda. Perdi o traçado e ele começou a sair de traseiro. É, a galera da frente esquece, cara. Ali eu não pego mais. Dar uma economizada no carro. Ó, tô errando o traçado aqui, ó. Já deu uma gastada... Forte de pneu. Ou é alguma coisa de asa. Alguma coisa assim. Vamos lá. Vamos soltar o puxo aqui, galera. Não, vamos deixar pra próxima. Ou agora. Vai agora mesmo, senão eu não vou ter nem tempo. Pra desgrudar um pouco do cara aqui. Volta final, galera. Vambora. Vambora. Combustível já tá indo embora. E colou, cara. O combustível tá no limite. Ó, como ele tá escapando bem. Devia ter feito fora pra dentro, mas eu fiquei com medo que ele colocasse ali por dentro pra me passar. Então eu fiz uma tangência diferente. Tentando... Me proteger aqui. Me proteger aqui. Vamos ver se eu acerto essa aqui que eu errei na última. Beleza. Vambora. Galera, sexta posição não tá ruim, tá? Pra gente que largou em décimo quinto. Vamos ver se eu acerto aqui. Vambora. Vambora. Final. Boa, galera. Na verdade, eu vou sair... O sexto troca com o quinto, né? Então eu vou sair em quinto lugar agora. Beleza, galera. Eu vou sair em quinto lugar na próxima bateria. E... E é isso aí. Eu já vou tentar no começo, já meter o push. Vou tentar passar eles já nessa primeira curva. E a gente vai fazer só voltar rápido e controlar essa primeira posição. Foi uma corrida com muita batida aí, galera. Vocês viram, né? Porrada pra tudo que é lado. Então... Vambora. Segunda bateria. Quinto lugar. Kaká que tentando passar do lado aqui. Vamos nos preparar pra frear. Fazer tudo certinho aqui. Pra não dar cagada que nem da última vez. Que... Que eu fiquei com um monte de problema aerodinâmico aí. Ô caramba. Vamos pegar aqui o vácuo aqui do Ricardo Esperafico. Vamos por dentro aqui. Vamos por dentro aqui. Se der dois, vai dois. Segura a traseira. Boa, galera. Atrás dos ontem, primeiro tá o Atila Abreu. Terceiro lugar. Já estão obriscando o pódio aqui. Temos que passar agora, que eles batem um pouco no começo e depois eles entram num ritmo que fica bem difícil. Tem que jogar bem no limite pra conseguir andar junto, tá? Deixando o nível bem alto mesmo. Pra ficar legal, ficar bem real o joguinho aí. Vamos preparar pro puxa, hein? Vou passar eles no final da reta, hein? Ó, o cara já fechou aqui. Porra. Freou demais, cara. Tirei uma asa dele ali. Vou pro puxa. Fizeram um jogo de equipe ali, porra. O cara sumiu o outro. Eu tava ali. Eu ia jogar por dentro. Como ele fechou por dentro, ele freou mais do que o normal. Aí não tem, meu amigo. Tem o que fazer. Agora é a corrida atrás do Atila Abreu. Vamos acelerar bastante aí. Pra tentar pegar esse primeiro pra gente, galera. Puxa, a gente não tem mais. Nem conseguimos aproveitar, cara. O cara, o Zonta ali, cagou. Pra nossa oportunidade. De passar os dois, né? O carro escapando um pouco. Vamos lá. Vamos pro mergulho. Boa. Olha agora um puxo que eu meia bem, hein? Mas fizemos uma volta boa. Vamos tentar fazer volta atrás de volta rápida aí. E vamos ver se carrega até a próxima. Correr no limite aqui, galera. Vamos tentar pegar esse primeiro aí. Nossa, tive que abrir. Senão ia dar no meio da traseira dele. E a galera tá chegando atrás, hein? Vambora, vambora, time. Nossa, freiei e cheguei o banco e foi pra trás aqui. Quase que eu caio. Vocês iam ver uma queda ao vivo aí. Vambora, vambora. É agora. O cara vai fechar. Não fechou. Deixou a linha de fora pra gente. Segundinha. Vamos fechar a porta já. Segura o bichão. Primeiro, galera. Vambora. Começar o jogo aí com o primeiro, né, galera? Porra. Casa lotada. Rafa Binho correndo em casa. O bisbarrichelo ficou gripado. Falou, toma, Rafa Binho. Toma a chave. Vai lá. Faz bonito. Vambora. Lá vem ele. Vem com tudo, hein? Eita, porra. Chega dar pra escutar a galera gritando daqui, ó. Cara, ó. O cara grudou, cara. Esse autódromo eu conheço há muito tempo, cara. Eu ia desde criança com o meu pai aí. A gente ia assistir as 12 horas de Curitiba, cara. Era alucinante. Ó, o cara colou, meu. O cara colou de um jeito que agora tem que... Olha aí, ó. Até perdi a traseira um pouco. Mas deu pra segurar. Tamo no limite, galera. E com um puxo só, hein? E a última volta. Vambora. Vamos fazer uma linha um pouco diferente. Mais defensiva um pouco. Se priorizar a saída, hein, galera? Ó, lá vem ele, ó. Bem defensiva aqui. Vamos sair por dentro. Se ele quiser, ele passa por fora. Vambora, galera! Já tô sentindo o gosto do champanhe. Da cidra. Vambora, galera. Vamos lá, quinta. Terceirinha. E vamos pro puxo final. Vamos gastar esse puxo aqui pra gente garantir a nossa vitória. Vambora! Eita porra! Eita porra! Tenta pegar o fato aqui, tio. Ih! Vambora, galera. Primeiro! Boa! Vamos dar o quarto de giro pra galera aí, ó. Show de bola, galera. Show de bola. Primeiro lugar aí. Em Curitiba. A aceleração dele parece uma metralhadora. Tô memorando aqui a nossa primeira vitória no Stock Car. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do jogo, né? Comentem aí o que vocês acharam. Achei a dificuldade bem bacana, né? É uma pista que eu conheço. Eu vou ter bem mais dificuldade nas outras, né? Tirando interlados, né? Como eu falei, essa pista, meu. Eu ia desde pequenininho. Quando eu cheguei em Curitiba. Eu tinha 9 pra 10 anos de idade. Eu e meu pai, a gente ia. Às 12 horas de Curitiba. Então a gente conhece toda a galera aí de Curitiba. Paulo de Tarso. Todos os seus filhos. Tarso Marques. Tiago Marques. Toda a galera campeã da época do Stock Car. Paulão Gomes. Toda essa galera aí. Daniel Serra. Ingo Hoffman. A gente conheceu. Então, cara. É a... O meu intuito, galera. Vamos entrando nos boxes aqui. O meu intuito nesse jogo. É trazer... Nesses jogos. É trazer um pouco mais da cultura automobilística brasileira. Pra vocês. Pista. Conhecimento. E eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, cara. Tem muita história boa. Tem muita pista boa. Tem muita experiência pra gente adquirir aí. Então vamos acelerar aqui, ó. Vamos comemorar com a galera no box. Com a galera da torcida ali. E vamos lá pro pódio. Não tem pódio porra nenhuma, mas a gente finge que tem. Então é isso aí, galera. Rapaz, como não tem pódio. Olha aí, ó. Rapaz, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele abraço. Deixa o like aí. Compartilha o vídeo se puder. Dá uma força. Aquele abraço. Fiquem com Deus. E fui! O que vocês estão fazendo aí? Já acabou o vídeo faz tempo, meu. Vai embora. Vai trabalhar. Vai se ocupar. Vai fazer alguma coisa. Deu? Já estamos aí? Então faz assim, ó. Se inscreve aqui nas redes sociais. Deixe o like. Deixe um comentário. Se inscreve no canal aí que vocês já dão uma ajuda. Aí já se ocupa. Beleza? Deu, galera. Acabou. Vai, deu. Fui.